Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar agora do problema da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. Vocês lembram dela? Ela foi acusada de ser miliciana, de ser amigo de miliciano, não sei o que lá. Fizeram uma pressão muito grande pra derrubá-la no início do ano. Naquele momento, a pressão era justamente do pessoal do PT, né? Por quê? Porque o Lula deu três ministérios pro União Brasil, e os petistas querem mais, né? Os petistas estão com muita fome, querem mais boquinha, né? Enfim, mas parece que agora a situação mudou. Agora quem tá pedindo a cabeça dela é o pessoal do próprio União Brasil. Vamos tentar entender esse assunto, porque ele consolida muito bem o problema que o Lula tem com a base dele. E como que essa ideia dele de comprar apoio dos partidos simplesmente não tá funcionando. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Drop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. A União Brasil brigou com a Daniela Carneiro. A Daniela Carneiro era do União Brasil. Ela foi eleita deputada pelo União Brasil, mas em determinado momento se desentendeu com a cúpula do partido e coisa e tal. E acabou deixando o União Brasil. Então o que aconteceu? Lá no início do ano, o Lula tentou comprar a União Brasil oferecendo três ministérios, o que é bastante coisa, né? Considerado muita coisa aí na esplanada dos ministérios. Muito embora, lembra, ministérios têm valores diferentes dependendo dos ministérios, né? Alguns realmente têm muita verba pra gastar, outros não têm tanta verba assim, mas o Ministério do Turismo é um ministério decente, né? Um dos ministérios aí importantes nessa história toda. E foi colocado na mão do União Brasil pra tentar justamente comprar o apoio da base do União Brasil. Eu já expliquei desde lá do início que isso era impossível. O União Brasil é um conjunto de deputados, não é um partido, não tem uma ideologia ali, né? Até porque, assim, você pode até dizer que parte do União Brasil era do PSL. Você lembra? O partido que elegeu Bolsonaro lá em 2018. Então uma parte ali é de direita. E tem uma parte que era do... Democratas, é isso? Eu acho que é Democratas, né? Que é o partido lá do Antônio Carlos Magalhães Neto lá na Bahia e coisa e tal. Que era um partido mais fisiológico e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, quando juntou essa coisa toda que criou um partidão União Brasil, tudo bem, é um partido grande, tem um monte de deputados, tem algum poder por conta disso. Mas no final das contas, os deputados votam como eles querem. E ali tem tanta diferença de opinião, de divergência de opinião, que no final das contas seria impossível juntar isso tudo. É igual o MDB. O MDB também é um partido assim, não é um partido de verdade. Não tem uma orientação específica, né? É um conjunto de deputados. Tem um monte de gente. Tem gente ali da extrema esquerda até a extrema direita e extrema centro. E tem tudo ali no meio do caminho, né? Todo mundo socialista, mas tem um monte de tipos ali, um monte de sabores de socialismo ali dentro do MDB, né? Então, o União Brasil, pra vocês terem uma ideia, tem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é senador pelo União Brasil, né? Enfim, então essa é a situação. Já estava mais do que na cara no início do ano que o Lula, mesmo contratando ou colocando três ministérios pro União Brasil, isso não iria fazer com que o União Brasil fosse uma base fiel do governo, né? Então, no final das contas, é aquele negócio. Não adiantou muita coisa. Mas, pelo menos, o Lula podia dizer assim, olha só, a União Brasil tá na base do governo. E dizer isso já é uma coisa positiva. Porque, lembra, se o governo apresenta uma base forte, você tem uma tendência daqueles deputados que não são da base do governo, mas que também não tem uma disputa ideológica muito grande ali, de pensar, ah, quer saber, vou votar com o governo porque o governo tá forte, a coisa vai passar de qualquer jeito, é melhor eu votar com o governo, negociar com o governo e votar a favor dele do que eu ficar do outro lado e não ganhar nada, né? Então, se um governo demonstra força, mostra que tem uma base forte, ele consegue mais votos no final das contas. Esse foi todo o ganho que o Lula teve ao colocar três ministros do União Brasil. Só que isso já desmoronou nas votações porque, primeira coisa, todo mundo sabia que a União Brasil é um agrupamento de políticos, não é um partido mesmo, não tem uma ideologia, não tá ligado ao Lula de fato. Então, nas votações aconteceu aquilo que todo mundo imaginava, alguma parte do União Brasil, a parte ligada a esses três ministérios, né, votou com o governo, saiu daí o resto do partido, cada um votou pra um lado, não tem nenhuma ligação, muita gente votando na oposição. Então, isso já criou essa briga lá. E no início do ano, vocês lembram, o pessoal do PT queria tirar o ministério do União Brasil, fez aquele episódio todo de que a Daniela Carneiro é amiga de miliciano e coisa e tal no Rio de Janeiro ali, que o marido dela é o prefeito de Nova Iguaçu e coisa e tal. E olha só, isso não é mentira não, tá? Ela deve ter mesmo um monte de amigo miliciano lá. Deve ter mesmo, não sei, mas deve ter. Porque a questão toda é, esse tipo de coisa é sempre assim, ter podre, todo mundo ali em Brasília tem, meu amigo. A questão é, quando eles levantam esse podre, é porque eles querem derrubar a pessoa, né? Então, é bom identificar esse tipo de coisa. Certamente foi o PT naquele momento, mas o que aconteceu? As brigas dela com o próprio União Brasil cresceram tanto, que neste momento é a União Brasil que quer tirar ela de lá. Ela, em determinado momento, até saiu do União Brasil. Então, hoje ela não é mais do União Brasil. E aí, o que o União Brasil está falando? Olha só, se você quer o nosso apoio, você precisa tirar a ministra e dar para o grupo que está aqui, né? Parece que teve ainda uma outra confusão entre um deputado chamado Celso Sabino, que é do União Brasil do Pará, que brigou com justamente o Vaguinho, que é o marido da Daniela Carneiro, aqui de Belfor Roxo, ele é prefeito de Belfor Roxo, né? Então, parece que eles tiveram alguma briga aí, andaram trocando acusações, e aí esse grupo de 50 deputados da União Brasil falou que, olha só, se ela não for substituída pelo Celso Sabino, a gente vai parar de votar com o governo. Aí que está a grande questão, tá? Porque a verdade é que eu não sei se esse pessoal votava com o governo, não. E mesmo trocando, eu não sei se ele vai continuar votando com o governo, se isso vai fazer alguma diferença, né? O próprio, o próprio, o Vaguinho, que é o marido da Daniela Carneiro, está falando aqui que, não, que nós pagamos um preço muito caro por apoiar Lula nas eleições e coisa e tal. E é verdade, aqui no Rio de Janeiro, lá em Belfor Roxo, o Bolsonaro é muito bem visto, o Bolsonaro tem uma força muito grande. Eles estão com o destino político condenado aqui no Brasil. Depois de terem ficado do lado do Lula, de aparecerem como ministros do Lula, eu duvido muito que esse pessoal consiga futuro político aqui. A Daniela Carneiro tem que aproveitar muito aí esse Ministério do Turismo dela, aproveitar o mandato de deputada, da mesma forma o Vaguinho aproveitar a prefeitura de Belfor Roxo, que eu acho pouco provável que depois disso eles consigam alguma coisa, né? Bom, eu não vou dizer com certeza, porque sabe como é que é? A política aqui na Baixada Fluminense é um negócio meio de máfia mesmo. Então não dá pra saber até que nível a máfia está incluída nisso daí e vai torcer as coisas, né? Mas se for pelo voto mesmo, se for pelo interesse da população, você pode ter certeza que não. Por quê? Bolsonaro é muito bem votado na Baixada Fluminense justamente porque esse pessoal mais pobre é quem mais sofre com a violência. E a plataforma do Bolsonaro é justamente contra o pessoal que é bandido, coisa e tal, a favor de segurança pública, esse tipo de coisa. Então ele tem muito apoio aqui. Eu acho que eles realmente pagaram preço caro por isso e agora parece que vão perder, porque pelo que estão dizendo aqui, parece que já está definido lá no Ministério que vai ter a troca dela. Por quê? O Lula não pode se dar ao luxo de abrir mão do União Brasil. Lembra? O União Brasil, o Lula sempre soube que o União Brasil não vai votar a favor do governo todo. Vai ser só um pedaço dele. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, é importante pro Lula poder dizer que o União Brasil está na base de apoio do governo. Só pra dizer, pra fingir que tem uma base grande. Olha só, tem um monte de deputado aqui, minha base é desse tamanho. Metade não está nem aí, metade vota contra o Lula diretamente. Mas o Lula não pode abrir mão disso, porque se ele não tiver nem isso, aí meu amigo, ele não aprova mais nada mesmo. Se ele perder o apoio do União Brasil, aí que o Lula não passa mais nada no Congresso mesmo. Ele já não passa agora. Sem isso, ia ficar ainda pior. Então, é aquele negócio, nessa situação aqui, nessa briga, desse pessoal, eu torço pela briga. Quanto mais brigar, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.